No próximo dia 17, inicia mais um semestre na Unisul, mas as aulas dos cursos presenciais vão precisar continuar de forma online. Isso porque os decretos emitidos tanto pelo governo estadual quanto municipal ainda não permitem o retorno das aulas presenciais. O reitor da Universidade, Mauri Hertz, garantiu que assim que for permitido, a Universidade está preparada para receber os alunos. E neste momento, de acordo com os decretos dos governos estadual e municipais, nós desenvolveremos as nossas atividades dos cursos presenciais por meio remoto, através dos nossos ambientes digitais. Contudo, assim que as autoridades governamentais nos permitirem o retorno de atividades presenciais, eu garanto que nós estamos preparados para realizar isso do ponto de vista da segurança das pessoas e também do ponto de vista acadêmico. Então, por hora, seguimos com atividades nos ambientes digitais e assim que possível nos reencontraremos presencialmente em nossos campos.